Fala, fala rapaziada, também aqui pra mais um videozão aqui no canal, viado dessa vez estamos aqui no dia 7 aqui, aqui estreando no canal aqui, primeiro vídeo de ARK, beleza? É o seguinte, estou aqui no servidor de supermods, do ARK supermods aqui do Manu Remdraw, né? E onde joga o Yoshi? Eu acho que ele ainda não joga, tá? Eu acho que ele vai jogar ainda, mas beleza, aqui é públicozão, assim mais ou menos, não tem que ser membro, beleza? Então tem um pessoalzinho jogando aí, então já estamos aqui, os modos principais pra quem não conhece ARK é o ARK ETERNAL, né? E o ARK Primal Fear, beleza? Já zerei os dois, só que separados, né? Agora eles estão juntos, então bora começar aqui daquele jeito, cara, você viu que não tem muita gente assim online, né? Mas olha, já começamos com Strider, Strider não, acho que Executor, né? O nome dele, metendo um louco numa base ali, mas ok, né? Beleza, vamos lá, começar aqui, é, aqui até que é difícil, cara, até que é difícil, tem um VIP também no servidor, eu não sei como é que acessa esses VIPs, tá? Eu tô ligado com o que tem aqui, deixa eu ver, aqui a gente tá no Ragnarok, né? Beleza, até onde eu saí, é isso, né? Vamos ver, acho que aqui não mostra também não, né? Não, mostra não. Então vamos começar daquele jeito, aquele início bem brabo mesmo aqui, tá? Vai misturar os dois, então vai ficar um pouquinho mais difícil, cara, vou falar pra vocês que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ok. Vou começar aqui a fazer o básico, vou fazer essas ferramentas aqui dos mods, que eles liberam pra nós, né? Isso aqui é pra... Ah, tá, ok. Não vou mexer nisso aqui agora, não. Beleza, vamos lá. O do, eu acho que o do Prime Phil vai demorar um pouco mais do que o do Eternal, cara, eu acho que o Eternal é mais fácil. Eu tenho uma série, inclusive, gravada de Arquieternum zerada, tá não listada, mas tem a playlist pra vocês verem em todos os episódios. E do Prime Phil também tem uma playlist, eu tenho todos os vídeos, uma série completa de Prime Phil gravada até do começo ao fim, tá onde eu zerei o mod também, só que eu nem postei tudo ainda não. Tem outra base de um cara ali, tava com o escudo take levantado agora, mas pra ver se não tá mais não. Olha, cara, eu queria, sinceramente, chegar naquele trike ali, né? Mas o Executor, eu acho que ele vai me dar uma costa se eu ficar perto ali. Eu quero fazer igual aquele cara que ele fez, ó. Ele pegou... Eu acho que foi a ponte, ele fez a base dentro do mar. Eu quero fazer no mar também. Como é que é mais difícil? Eu acho que, né? Fica mais difícil pra nós. Então, eu acho que eu vou aproveitar. Será que... Nossa Senhora! O cara deu uma de Fortnite ali, velho. Ah, o Decibate é DM. O Decibate é DM, então os caras vão virar. Tipo, que desgrama é aquela ali, velho. Olha, cara, eu quero chegar nesse strike aqui, mas eu tô com medo de tomar uma bicuda aqui. Tem um bicho atrás dele ali, ó. Voando, mas tá bom. Eu acho que vai dar. Ah! Peraí, peraí. Ah, nem, viado. Fica na casa, porra. Vem em mim, não. Peraí, isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil, como eu falei, hein. Oxe, ele rola? Ah, não, ele rola, né? Tá certo. É, mas ele é grande, né? Ele é um alfa, né? Eu acho. Vamos vazar logo aqui, então, rapaziada. Tem uma base de um cara aqui, então, vou chegar perto da base ali. Ó, uma manticora. Spirit, né? Eu sei muito a quantos mods, rapaziada. Pelo menos isso eu tenho conhecimento, né? Então, eu vi se não vou fazer. Então, vamos dar a volta por cima aqui. E eu vou contar quantas vezes eu vou morrer, hein. Essa série aqui, vamos ver. Ah, tudo escuro, cara. Vamos lá, e agora eu distraí ele. Agora eu vou descer por cima aqui, até chegar no trike ali. Era de algum cara, né? Não sei de quem que é, né? Mas ok. Vambora. Vou tentar fazer essa série aqui e crescer nela sem a ajuda de ninguém. Ser um pouco independente, né? Mas se alguém me oferecer, eu não vou recusar também, né? Acelera o processo. Tá bom, vambora. Cadê? Aqui. Tem uma mariposa morta ali, né? Ai, peraí, morre não. Peraí. Tem uma mariposa, tem aquele androidezinho, né? Do Gênesis. Tá morto? Eu mando um mapa, hein, bro. Não dá pra me pegar nada? Ah, aí, ó. A série de uma outra também. Olha, eu acho que não é roubo se morreu, né? Então, eu acho que de todo jeito como o dono não tá aqui, eu acho que morreria, né? Eu acho que a strike era dele também. É, era dele também. Eu não consigo pegar nem o... O coisa, que sacanagem. Perdeu os bichos no guerreiro, mas não foi a culpa minha, não. Ah, o que é isso? Godlike? O que você acha é isso? Executor desmontado. Ah, tá. É pra formar ele, né? Ué, então como tem acesso a coisa dos caras, velho? Mas não pode roubar, né? Peraí. Quem que é o dono daqui? É você? É, Logan 88. O cara leva 88, é uma base merda dessa? Não, pera. A forge, ele não trancou porque não quis, né? Mas dá pra pegar aqui também, ó. Não tem nada. Ah, mas é meio da hora, né? Ok. É, Logan, você perdeu os seus bichos aí, Zé. Mas ok, vamos lá. Eu vou ficar nesses arredores aqui mesmo. Achei interessante aqui. Bom lugarzinho pra iniciar, né? Cara, eu só queria pegar você, viu? Não deixa eu pegar o couro. Carne. Não deixa. Sacanagem, cara. Tá bom. Vamos lá. Velocidade. Saber distribuir esses pontos aqui. Leva 80, cara. Se eu conseguisse montar esse aqui, seria bom, hein? Montar um novo executor. Falta algumas coisas, né? Falta algumas coisas pra mim fazer ele. Entendi. Eu peguei uma salve mariposa aqui também, cara. De graça. Tá bom, né? Vambora. Vamos lá, rapaziada. Esse aqui, esses coco, é o Eternal Berry, que usa pros bichos eternos básicos, né? Os mais cheiro baixo, comer. Então, vamos lá fazer essa Prime Spear aqui. Preciso de Silics. Vambora. Fazer aquele início usando Ark. Com mods ainda. Eu já fiz várias séries de mods aí. Então, eu acho que eu sei bem como iniciar, né? Eu acho que o único modo grande que eu não joguei aí ainda foi o Omega, né? Mas o Omega, ele é grande demais, então eu nem vou perder tempo. Vambora. Aqui temos o Spoil and Mortar. Meu inglês, né? Meu inglês é excepcional. Vamos lá. Eternal Corpse. É pra recuperar meus itens quando eu morri, né? Dino Blood. 20 Narcóticos e outras coisinhas aí. Beleza. Esse aqui é meu... Ah, um Urubu. Eu lembro de você, cara. Na minha sala do Ark Eternal, eu lembro que eu tinha esse bicho. Beleza. Vamos fazer aqui, então, as mudanças, rapazinha. Daquele jeito. Daquele jeito. Não vai ser mais. Pegar esses aqui. Eu acho que eu vou fazer essa ruína aqui, né? Acho que eu vou começar fazendo essa ruína. Em vez de fazer... Uma casinha mesmo. Acho que é melhor fazer essa ruína. Bora aqui. Eu vou fazer esse set aqui também. Peguei o couro ali dentro da... Da bicha ali morta, né? Então... Beleza. Isso aqui é pra relar a vida. Eu lembro de você. E aqui volta só pedra. Olha só, velho. Um trajezinho. Você pode ver que meu personagem aí no estilo acabou de sair da academia, né? Tá bom, né? Tem que ser, né? Porque senão não tem graça, né? Então vambora. Vou pegar 300 pedras aí. O índice de recurso desse... Desse mapa aqui, desse... É, no mapa em si. Tá bem embaixo também, cara. No meu... Mas no meu também era um pouquinho exagerado, né? Eu falo a verdade mesmo. Tá bom. O meu era solo, né? Então... Solo e não dedicado, né? Eram ambos aí. Ok, vambora. Aí apesar... Depois eu vou ver. Talvez eu compre um VIP aqui, né? Aquele VIPzinho básico da ração. Tem um VIP de 15 reais lá. 15 reais é um baradinho, comprar pão, né? Então vambora. Só pegar aquela pedra sinistro chato de... De arte aqui, né? Sempre chato. Tem nenhuma vez que é da hora essa porra. Só quando tá bem tunado as coisas, né? O multiplicador, né? Beleza. Vamo lá. Beleza. Esse Eterno Alpha aqui é pros Alpha, né? Do Eterno. Não pode confundir porque agora tem o Prime e tem o Eterno, né? E agora pra confundir é uma beleza. Vamo lá. Tome, tome, tome. Cara, a base daquele cara é muito esquisita, Zé, né? Morão. Aquele cara ali, ó. Cê é louco. Parece muito Fortnite. Vamo lá. Vamo fazer mais pra costa. É a ruína. Aí vai, ela não conta como plataforma. Eu tenho que fazer plataforma dentro da plataforma. Vamo lá. Mas eu acho que não seria tão ruim ter perto... Não, mas não pode fazer base tão perto assim. Acho que é sacanagem que o cara tá vendo. Ocupando o espaço do cara, né? Tem que ter um respeito, ó. Tem Alossaldo, tem Scudotec, Teresino. Tô vendo de longe. Então vamos deixar quietinho, tá? Olha, aqui eu não sei. Eu queria fazer aqui, cara. Mas tem essa base desse maluco aqui. Mas aí os bichos dele morreram tudo. Será que ele vai ter vontade de viver ainda? Sei não, cara. Mas eu vou ficar aqui temporário, cara. Não me julga, não. Não tira da minha base, não. Deixa eu ficar aqui só um pouquinho. Quando eu ficar mais forte, eu saio daqui. Pera aí, porque senão eu não dou conta, não. Pera aí. Bom, aí tá, porra. Pera aí, é grande. Eu lembro desse aqui bem menor. Ah, ele mudou. Ele atualizou a ruína. A ruína era toda pedra, pedra. Agora é mó... Mó linda, Zé. Não, rapaziada. A minha série do Arca Eterno usava isso aqui no começo. Mas mudou. Agora é um pedrão bem da hora aí. Que isso. Ó o Arca Eterno aí. O Ivern Prime, né? Beleza, é bom demais. Como assim? Abrir. Abrir. Fechar. Não sei o que que fechou, mas tá bom. Beleza. Achei da hora, cara. Dá pra começar bem aqui. Eu não vou ficar aqui permanente, não, cara. Pera aí, deixa eu só pegar um pouquinho do seu espaço aí. Que eu já... Assim que eu ficar forte, eu saio aqui. Então, vamos lá. Aqui é pra deixar a carne apodrecer. Cadê a carne que eu peguei aqui? É Insta. É Insta. É praticamente Insta. Vou fazer aqui um narcóticozinho. Também já é automático. Bom demais. Mas vou deixar esse carinha aqui, cara. Não tem lugar nada a ver com a poeira, né? Mas eu vou deixar ali mesmo. Vamos lá. Você, Narco Verde, eu vou fazer. Vamos lá. Você. Dino Blood. Beleza. Cadê as flechas? Flash Arco. Pra gente começar bem, que eu quero tomar algum bichinho. Eu já vi um bicho bem da hora, que é o parente do Trike ali, que é do Primon, né? Dá pra tomar ele, hein? De começo, assim. Deixa eu ver qual que é o nome dele. Até esqueci. Tá bom. Eternal Poison Error e tem Steam. Ah, não. Isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é outra coisa. Beleza. Potente no narcótico. Isso aqui é do Primon, eu acho. Beleza. Vamos lá. Vamos começar fazendo aqui as flechinhas normais. Vou fazer aqui no arco. Vou fazer aqui você, então. Eternal Trunkspear. Você da hora. Pronto. Vamos lá. Vou precisar de Narcoberry agora pra fazer isso aqui. Beleza. Tem um bicho ali que eu falei, que eu tava falando pra vocês. Só que ele não pode ter muito pro Exocultor, né? Que tava ali também. Só que ele tá ali na frente. Exocultor não tá mais ali. Caramba, mataram ele, será? Só tinha Erbívoro ali? Que bom, então. Mas beleza, vamos lá. Essa foiça aqui. Foiça de ruim, né? Ah, não. Ela farma Eternal Barrier também, né? Tô vendo um papagaio de fogo ali. Eu tinha esses papagaio também. Tinha coleção inteira desse. Olha, pelo visto o bicho morreu, hein? Só que eu tô vendo um escorpião ali também. Ah, não. O bicho é um bizorro, né? Bizorro de óleo, né? Tá bom. Beleza, tá bom a gente pegar isso aqui. Eu acho que é bom pegar assim, ó, também, ó. Beleza, acho que... Não, é pior. Pior, pior, né? É bom, não. Não, eu quero fazer isso aqui também, ó. Eternal Spear. Fiz errado, então. Eternal Spear, qual que é? Pô, mano, não muda nada. Sacanagem. Pronto. Eternal Spear. Beleza. Vamos fazer aqui agora. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Eu tô... É, assassinando. Nossa, né? Tem vezes que eu pareço no quê também. Nossa, eu comecei a gaguejar, mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Tô pensando no melhor jeito da gente começar aqui, mas acho que eu vou começar fazendo um narcóticozinho. Aquelas tranquilizantes bem da hora. E domar aquele bicho que parece o track do Prime of Fear, né? Porque eu esqueci o nome agora, cara. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou ser... Flash. Pronto. Eu acho que já dá tempo a domar ele, velho. Será que ele tem muito torpor? É, aqui... Os bichos tem nível alto, né? Então eu vou aumentar um pouquinho de vocês. E pronto. Beleza. Será que dá pra começar domando um bicho? Asa 007? Ué, eu só tenho uma. Hum... Por que eu só tenho uma? Tá louco? Pera aí. Ah, faz com seis cada uma. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso parque. Rapaz, eu tô pensando aqui se era uma bolhadeira também, né? É bobo, né? É uma obice em bolhadeira. Tem uma bolhadeira aqui. É... Ela... Eu acho que é essa aqui. Uma bolhadeira. Não sei de que monte que é. Eu acho que é do Omega. Olha lá o viado, né? Tá lá na frente. Ela prende qualquer bicho. Independente do tamanho dele. Eu acho que é do Paradis. Eu acho que é essa bolhadeira. Ela prende tudo que é bicho. Até um Dodô. Desde um Dodô até um Giga, velho. Eu lembro dela. Usava... Acho que era do Paradis. Do Arc Paradis, eu acho. Beleza. Mas vocês que não sabem nada sobre os modos do Arc, então a gente vai aprender aqui. Reaprender, né? Porque eu também vou reaprender a jogar nisso aqui. Beleza? Faz um tempinho bom que eu não jogo, mas eu ainda sei, tá? Então vamos lá. Executor, se eu tivesse mais condições, eu tomava você, tá, pai? Mas beleza. Eu gosto de tomar bicho, né? Eu adoro. Adoro. Sou fissurado. Nossa, os dedos braços? Tá igual as minhas? Ai. Vamos lá. Preciso era de quê mesmo? Era de 50... 47. Narcobarry. Tá perto de mim, né? Seu imundo. Rapaz, deixa eu chegar na condição melhor, tá? Ih, viado. Peraí. Agora não. Deixa eu ficar melhorzinho. Deixa eu ficar mais forte pra tu ver. Se eu não dou a você ainda. Ele é do Primon, né? Esse aqui. Essa amiga não é. Eu não vou chegar perto pra descobrir também, né? Porque eu não pus minha cama ainda. Mas deve que é, velho. Eu atraindo o bicho pra base do cara, pra terminar de destruir a base do cara. Ô, sacanagem. Mas aí eu vou correr pra onde? Deixa eu subir. Será que a base do cara ali tem torreta? Mata esse bicho. Falei que ia domar ele. Domar uma porra. Mata. Tem um bronto ali. Brontuzão. Beleza? Ok. Vamos lá. Eu acho que aqui ele já não me pega mais não, né? Eita porra. Deu um saltinho aqui, né? Cadê? Ele tá ali. Nota perto. Peraí. Eu pensei que não tava. Tava longe. Eu pensei que tava longe. Tava me seguindo ainda. Beleza. Vamos lá. Tá faltando? Ah, não, cara. Não é possível. Tô falando. Eu tenho que pegar o bicho parecido com um Tyx. Porque além disso ele farma, né? Farma fruto. Cara, eu só queria saber que tipo de... De que mod tu é, né? Três. Faltam três. É brincadeira, mano. Peraí. Ah, e agora foi. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar, então? Esse aqui não. Esse aqui... Esse Executor não. Vou deixar mais pra frente, mas eu vou domar ele. Ouça o que eu digo, tá, pai? Domar ele. Ouça o que eu digo. Não faço o que eu faço. Simples. Aqui temos um Trike. Trikes é um padrão, né? Eu podia domar um Trike. Podia, mas eu não quero. Tá? Eu não quero. Até eu ver que não vai dar certo a doma do outro aqui. Aí eu vou ter que domar um Trike mesmo. Mas vamos lá. Tem um Piteirinho aqui também. Se eu quisesse um Piteirinho. Se eu quisesse um Piteirinho, né? Quem dera se eu quisesse um Piteirinho, né? Quem dera se eu quisesse um Piteirinho, estaria até descendo aqui, né? Peraí, né, Piteirinho? Peraí que eu sou rebaixado, mas eu não sou tão rápido assim, não. Peraí. Ah, não. Ele é de mod. Porra. Pensei que era Vanilla. Vamos lá. Cadê o que eu quero? Quem me matou no começo? Ah, tem outro Piteirinho ali. Esse é normal. Peraí. Peraí. Ó, outra base de outro DM aqui. Vamos lá. Eita, porra. Ah, é, né? Esse aqui tem Poison, né? Ah, Torpor, rapaziada. Opa, primeiro bicho. Ah, levou 80, porra. Vai, vai. Leva 80 mesmo. Que importância. Pronto, é o primeiro bicho. E que fumaça lagada, velho. Essa fumaça roxa que ela solta. Nossa Senhora. Eu acho que é a base do ADN. Tá me lagando, né? Mas vai saber, né? Vai saber. Cara, eu tô com uma vontade enorme de tentar derrubar aquele Executor, cara. Só pra tentar, né? Só pra ver o que acontece. Será que dá certo? Deixa eu pegar o óleo aqui. Beleza. Eu acho que o Executor matou o bicho que eu queria. Eu acho que não, matou mesmo. Tava aqui. Era por esse um trike aí, né? Do Primal Fear, né? Mas matou, pelo visto. Mas beleza, tem importância, não? Mas eu gostei dessa boleadeira que é boa, hein? E você é de que... Ah, você é do... É um Fable, né? Então você é do Primal. Fable é outra classe para... É do Primal Fear, né? Eu morri aqui, ó. Tinha um viado que parecia o trike que eu queria. Tava aqui, ó. Nossa, viado. Olha aquele mamaco. Macaco ali na base do cara. Bonito. Parece do... De outro mod que eu conheço. Doido, hein? Rapaz, o bom de pegar o corpo nosso que tem carne, né? Tá desnutrido. Tem carne nenhuma. Tá bom, vamos lá. Deixa esse feio piteiro aí, porque ele ataca, né? Então deixa ele quietinho aí. Eu acho que ele ataca. Tem uns que ataca, então não vou arriscar para ver quem ataca e quem não ataca. Então, beleza, rapaziada. Vamos deixar aqui o piteirinho já aqui no track aqui. Beleza? Daqui a pouco eu vou fazer uma tribozinha minha também. Pra mim, porque tem que fazer tribo, né? Para reconhecer a propriedade, né? Tribo só, né? Eu quero ninguém comigo, não. Eu confio em ninguém, não. Eu só confio em mim mesmo. E nos meus bichos? Tem um metal aqui, só que não vou mexer ainda no metal. Cara, eu acho que aquele executor tá acabando com a casa do maluco ali. Ei, Logan. Como é que nível 80, meu irmão? Nível 80 você não tem nada. Esses sons aí são de algum bicho, né? Vamos lá, aqui no Ragnarok tem um spawnzinho bem ruim de alguns certos bichos, né? E eu já estou vendo lá na frente o bicho roxo voando aí. Ah, não! Filho do maluco! Ah, não. Esse aí você pode roubar, né? Esse aí você pode roubar mesmo à vontade. Pode ficar C. Eu não tô nem... Isso aí. Vamos embora. Aqui tem o Alpha Trike, né? Peraí que tem algo correndo aqui. Eu não sei que... Ah, tá. É o coelho. Esse coelho é do Primor. Beleza. Primorfer. Alpha Trike, Tops. Agora me diz qual que eu vou saber que é. Ah, não. Vai tomar nesse... Não! Aí é difícil, né? Aí você acaba comigo, né? Aí você fica na rua, o carro passa por cima. Aí não tem spawn também. Tá bom. Vamos spawn no aleatório aqui. Porra, que infeliz, cara. Você é um herbívoro. Por que você tá me atacando do nada? Vamos lá. Pelo menos parece o nome, né? Pinteirinho tá 3%. Beleza. Pelo menos o pinteirinho eu vou ter, né? Então, rapaziada. Eu acho que eu vou finalizar esse primeiro videozinho aqui com vocês, ok? Daquele jeito mesmo, ok? A gente começou até bem. Não achei que ficou tão ruim, não. E olha o tamanho daquela ruína. Olha que bonito, hein? Mas eu não vou ficar ali, não. Eu tô atrapalhando a base do cara ali. Eu tô na propriedade dele. Mas assim que eu ficar forte, eu saio. Eu não vou sair agora, não. Porque eu tô fraco. Tô enfraquecido. Mas beleza. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ah, e eu tenho também uma boa notícia. Esse som de fone que vocês ouvem. No caso, mal ouvem, né? É o do meu cooler, cara. Ele funcionando de mau funcionamento. Tá? E tá perto de acabar. Felizmente. Finalmente, né? Já tava na hora já, né? Vamos lá. Deixa eu pegar uma mostrinha aqui. Deixa eu vazar aqui. Porque esse traque é uma porra. Beleza? E é o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer... Essa série aqui dá certo. Tá? Eu vou tentar. E é o seguinte, pra finalizar bem... Ô, Dilo. De 3 metros. Que é a mesma coisa do Dilo normal. Receba. Ah, é um apex. Ih, caiu. Com uma flecha caiu um apex. Ih, rapaziada. Assim. Eu ia finalizar agora, mas eu acho que não dá pra me fazer, né? Não tem como. Tchau, Dilo. Então, rapaziada, eu finalizo o vídeo com vocês, comigo, matando o nosso Dilozinho. E, cara, assim que eu sei que dá pra derrubar o vestido com tanta facilidade, assim. Então, vai ficar bom no próximo episódio. Então, fica...